Galera, e se eu te falar que existe uma grande chance do Bardock e do Rei Vegeta se aliarem nesse filme contra o exército do Frieza? Os Saiyajins, todos os Saiyajins do planeta Vegeta vão contra-atacar o exército do Frieza, mano, vai ser irado! Então assista o vídeo até o final pra você entender tudo isso. Então, vamos lá! E aí, quem fala aqui é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise do que pode vir a acontecer nesse novo filme de Dragon Ball Super. E é bem provável que isso realmente aconteça nesse filme, mano. Bem, pra quem tá ligado nas últimas notícias de Dragon Ball, sabe que os primeiros 20 a 30 minutos desse filme vai contar a história e a origem dos Saiyajins. De como eles foram dominados pelo Frieza e depois de anos e anos trabalhando com o exército do Frieza, eles foram traídos e o Frieza decidiu matar todos os Saiyajins juntamente com o seu planeta. Porém, o que pouca gente sabe é que essa história, que vai contar nos primeiros 20 minutos desse filme, já foi contada antes. Em um mangá chamado Dragon Ball Minus, que o Akira Toriyama publicou vários anos atrás. E o que fala nesse mangá é basicamente que o Frieza convocou todos os Saiyajins que estavam em outros planetas em alguma missão e tudo mais pra uma reunião no planeta Vegeta, uma reunião de última hora. E logicamente, alguns Saiyajins que não são bobos nem nada, desconfiaram dessa chamada de emergência do Frieza, já que era uma chamada do nada. E um desses Saiyajins desconfiados foi o Bardaki, o pai do Goku. Ele bem desconfiado, chegou no planeta Vegeta e já falou com a sua mulher, a Jini. O Frieza está tramando alguma coisa contra os Saiyajins. Então, vamos pegar o nosso filho e vamos mandar pra um planeta seguro, até que seja confirmado se ele está tramando ou não. E se caso eu estiver errado e o Frieza não está tramando nada, a gente volta e pega o nosso filho. Mas a gente sabe que o Frieza realmente estava tramando alguma coisa, então eles não voltaram pra buscar o Goku, já que eles estão basicamente mortos. Bem, depois de mandar o seu filho pra Terra, o Bardaki ainda ficou um mês esperando o Frieza destruir o planeta inteiro. E depois de um mês, o Frieza fez aquela supernova e destruiu o planeta. Mas você realmente acha que o Bardaki, um Saiyajin orgulhoso, ficou 30 dias parado de braço cruzado só esperando a morte vir? É bem provável que ele espalhou essa ideia que o Frieza quer destruir o planeta e acabar com os Saiyajins pra vários outros Saiyajins do ao redor dele. E esse boato pode ter se espalhado pelo planeta inteiro e acabou chegando no ouvido do Rei Vegeta. E com a moral que o Rei Vegeta tem sobre o planeta, se ele falasse os planos do Frieza pros outros Saiyajins e confirmasse que aquilo pode realmente ser verdade, teria uma revolta dos Saiyajins contra o Imperador do Universo. Mano, duas coisas é certas e confirmadas. O Frieza enquanto lutava contra o Vegeta, ele disse que o Vegeta era tão tolo quanto o pai dele em querer desafiar e lutar contra ele. Ou seja, o Rei Vegeta desafiou a força do Frieza. E outra coisa é que quando o Frieza viu o Goku pela primeira vez, ele acabou lembrando do rosto do Bardaki. E ainda disse que antes de acabar com o planeta Vegeta, teve um cara que lutou contra ele e tinha a cara do Goku. Então, é praticamente confirmado que o Rei Vegeta e o Bardaki estavam juntos contra o Frieza. Eles desafiaram a força do Frieza. E se eles tiveram um mês até o Frieza destruir o planeta inteiro, é bem provável que eles convenceram muita gente desse plano maquiavélico do Frieza. Então, nesse filme, é bem possível que a gente veja o pai do Goku e o pai do Vegeta lutando lado a lado contra o Frieza. E os Saiyajins de todo o planeta enfrentando os soldados mais fortes do Frieza. Seria muito épico ver os Saiyajins lutando pela vida até o último momento. Isso seria bem melhor do que simplesmente os Saiyajins morrerem por burrice de não tentar lutar. Mano, esse conflito entre os Saiyajins e os soldados do Frieza iria mostrar o lado forte de uma raça guerreira e orgulhosa. Então, uma revolta dos Saiyajins e um conflito contra o Frieza é totalmente possível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo foi só pra fazer você pensar numa possibilidade que pode ocorrer nesse filme de Dragon Ball Super. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham possível um revolta, um conflito entre os Saiyajins e o Frieza um momentos antes do planeta explodir? Comente aqui embaixo e já dê seu like e vamos fumar os 300 mil inscritos. Então, até a próxima. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti